Vou chamar a questão do assalto, temos as imagens, quero agradecer ao pessoal do CEMEL que cedeu as imagens para nós, monitoramento em toda a cidade, foi através justamente dessas câmeras que são espalhadas pela cidade que conseguiu observar o assalto que estava em andamento com o senhor, Mônico, o senhor aposentado, cadeirante e que foi assaltado, um grupo de cinco pessoas, cinco pessoas, e aí dá para ver realmente o momento que eles tiram a carteira dele. Exatamente, é importante justamente que essas câmeras sempre estejam funcionando para evitar e ajudar na verdade, no caso de investigações, o que tem ajudado bastante para esclarecer muitos crimes na cidade. Vamos acompanhar então essa matéria, pode soltar. Assalto ali próximo da rodoviária, mas a equipe da guarda civil aqui de Presigaba chegou rapidamente até o local. Vou conversar com o M Correia, da base da guarda civil, que ele chegou bem em cima e você conseguiu pegar os dois suspeitos ali próximo da rodoviária. Com certeza. O central de monitoramento da guarda civil avistou cinco pessoas roubando um senhor. Cinco pessoas. Cinco pessoas roubando um senhor ali próximo da roda viva. Que é um bar ali próximo da rodoviária, né? Isso, justamente, uma lanchonete próximo da rodoviária. E nesse momento ele acionou as viaturas e os cinco pessoas no quarteirão de cima, eles começaram a brigar para dividir o dinheiro do roubo. Nesse momento a viatura nossa chegou no local, surpreendeu os cinco, aonde saíram correndo. Um deles jogou a carteira, porém a gente conseguiu detê-lo e mais um posteriormente. E com uma quantia já da divisão em dinheiro, a gente conseguiu recuperar, bem como dois indivíduos detidos. Agora, Correia, vocês chegaram muito rápido, né? A base da guarda civil chegou muito rápido até o local, né? Com certeza, foi menos de um minuto do solicitado. Agora, esses indivíduos que estão aqui, né? Os dois indivíduos aí, que estavam com dinheiro no bolso, né? Ele foi reconhecido pela vítima. Com certeza, o que furtou, que roubou a carteira dele, que retirou a carteira dele, foi reconhecido por ele, inclusive foi o mesmo que estava dispensando a carteira a hora que a gente localizou. Uma atitude muito covarde, né? Cinco aí, agredindo um senhor de idade. Com certeza, os cinco desempregados não trabalham e, inclusive, constantemente a gente avisa esses elementos nas imediações da rodoviária. Esses que estão aqui, os dois que estão aqui, tem passagem pela polícia? Somente um dos dois tem passagem. Inclusive, foi o mesmo que roubou a carteira, esse tem passagem. São daqui de Piracicaba mesmo? Nascido em Santa Bárbara, porém mora no Tijuco Preto. Correia, quem participou dessa ocorrência? GCM Correia, GC Bombo e também contando com o apoio da viatura do Escolar, a outra base imóvel da Guarda Civil e também mais a outra guarnição. Três guarnições de viatura no apoio. Agora, Correia, vale a pena alertar a população nas proximidades ali da rodoviária? Tem que ficar com a atenção redobrada e qualquer suspeita, você viu a movimentação, pode ligar o 5-3 da Guarda Civil de Piracicaba. Com certeza, a gente está intensificando, porque está difícil, o roubo tem aumentado, porém, a Guarda Civil está com efetivo em cima, tentando coibir esse tipo de atitude. Contando sempre com a participação da população. Com certeza, é muito importante a população estar solicitando e passando os detalhes, que na medida do possível a gente tem êxito em localizá-los e detê-los, os indivíduos. Olha, tem que ligar sim, ligar para a Guarda, a Guarda tem a ação aí na nossa cidade e tem que ficar muito atenta. A rodoviária, ela é usada aí para as pessoas que vão viajar para fora, São Piracicaba, as pessoas que chegam, e também pelos estudantes. Agora, esses indivíduos aí que vocês estão vendo, olha lá, o momento que ele rouba, covarde, roubar dinheiro de um cadeirante. Trabalhar, pegar na enxada, carpir um lote, não quer, mas levar o dinheiro na mão grande, quer. Trabalho tem, viu, meu amigo? Não vem falar que não tenha trabalho, não é, eu faço isso porque não consigo ter trabalho. Há 30 anos atrás, eu até ia pensar porque de fato não tem trabalho, né, para um coitado desse. Agora tem trabalho sim, tem trabalho sim. Tem lote para carpir, tem coisa para ser feita, tem trabalho precisando, tem profissional aí abrindo espaço para aprendizado. Agora o sujeito prefere ficar na porta rodoviária, atormentando os passageiros que chegam, atormentando os estudantes e roubando cadeirante. Covarde, né, tremendo covarde. Os cinco que estão aí, cinco pilantra que estão aí dividindo o dinheiro. Aí são tão malandro que vão brigar para dividir o dinheiro do aposentado, 600 reais que o coitado tinha tirado da aposentadoria. Aí os pilantra vão aí dividir o dinheiro, olha lá, vão brigar. Para quem é que fica a parte maior? Pilantragem, trabalhar não quer, fica lá atormentando o centro da nossa cidade. Agora eu quero saber, e aí, como é que fica? Como é que fica? Quando você reflete, ai, puxa, quer cuidar, que está aqui, está pedindo. Olha a situação dos caras, roubando cadeirante. E bota a imagem deles aí. Não tem ninguém com problema aí não, viu? Anda muito bem, corre muito bem, dá porrada muito bem e sabe puxar a carteira muito bem. Parabéns à Guarda Civil de Piracicaba, parabéns ao CEMEL. Rapidamente acionou a guarda, em poucos minutos aí, eles chegaram e enquadrou todo mundo. Aí o senhor, o cadeirante, ele reconheceu um. Na hora do tormento você não reconhece, cinco pessoas fazendo arrastão, empurrando você no tormento. Você, cadeirante, você não vai saber quem que é. Mas aí ele reconheceu um. Esse que foi reconhecido, está lá. Está lá, atrás das grades. Parabéns, que é o lugar que é correto para quem faz essa atitude. Olha o momento que ele rouba aí, olha o momento que ele rouba. Toma o dinheiro do coitado cadeirante e sai andando. Está na cadeia. Parabéns à Guarda, parabéns ao delegado também, que na hora foi assistir as imagens e deu fragante nele, já ficou direto na cadeia. Parabéns.